A Praia de Copacabana é considerada uma das mais famosas do mundo, com a maior concentração de habitantes por faixa de metro quadrado. Você vê agora o Forte de Copacabana, inaugurado em 1914. Hoje sua principal atração são os canhões alemães, fabricados no início do século XX. A Praia do Forte A Ponta do Arpoador A Praia do Diabo E a Praia do Arpoador